Foi no conhecido Trevo da Capeg, na BR-158, em Pato Branco. Quatro veículos colidiram. Primeiro, o Voyage e a estrada. Quem conduzia a captiva parou por conta da batida. Nisso, o Uno bateu atrás da captiva. O SAMU esteve no local, mas todos os envolvidos dispensaram atendimentos. Há varias nos veículos. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.